Oi meus amores, tudo bom gente? Já estou com o cabelinho preso aqui porque hoje é dia de organização, gente. Não é organização na casa toda, é organizar... é praticamente o quartinho que tem aqui no fundo. Porque antes eu usava um armário ali nele, eu tirei o armário e ele tá... ele tá muita bagunça, muita bagunça mesmo. Então eu vou organizar, vou limpar, pôr as coisas no lugar. Dona Amanda Maria vai me ajudar também. Já tá linda, sei o que fazer com o celular do meu lado. E é isso, gente. Vou levar vocês com a gente pra organizar e limpar ali. Vou mostrar pra vocês a bagunça que tá. Não tô brincando da bagunça que tá. Parece que passou um furacão 2000 lá dentro. Então simbora, deixa seu gostei aqui embaixo, já se inscreve aqui no canal e vem comigo. Bora acompanhar essa organização aí. Ah, e me acompanha no Instagram, tô sempre por lá. Gente, vocês vão surtar junto comigo. Olha isso. Eu tinha mais armários aqui, foi tirado os armários. E ficou essa bagunça, que parece que eu tô de mudança. Olha isso. Olha só essa bagunça, minha gente. É o tapete novo, o tapete que a gente mandou lavar, tá deixando a sacola pra ficar sempre cheirosinho. Olha só, gente, sério. Fora do normal essa bagunça, parece que eu estou de mudança. Agora, mão na massa, vou começar a tirar tudo pra fora. Pra gente ir organizando de dentro pra fora, né? De daqui pra lá. Pra gente ir 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 pra lá. Gente, olha essa bagunça. Pela misericórdia. Ó, não é muita coisa, gente. Só que são volumes, né? Como a gente tirou o armário que ficava aqui, a gente tinha outro armário aqui, né? Ó, agora eu vou aspirar, limpar a chichão pra começar a organizar. Vamos organizar lá dentro também. E tudo aqui. Chega, tá dando um eco já. E aí, tá dando um eco já. E aí, tá dando um eco já. Gente do céu, pensa na bagunça. Gente do céu, pensa na bagunça. Pela misericórdia. Tô pensando que 10 pessoas passou aqui e jogou tudo pro alto. Ó, depois eu vou mostrar pra vocês ali dentro. Depois eu vou mostrar pra vocês ali dentro. E aqui, ó, deixa eu mostrar aqui já. Livrou bastante coisa, ó. 10 pessoas que você já viu só. Ai, Jesus. Agora, a gente já tirou bastante coisa que a gente não tá usando. Olha ali o saco de coisa que a gente tirou. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Le apresento o novo quarto. Gente, que diferença é essa, Brasil? Aqui, ó, já até passei um palinho no chão, tá tudo limpinho. Então aqui, ó, ficou o balde de ração da Pérola, que é da caixinha da minha irmã. Aqui tem o cesto de roupas, né? E aqui, ó, as casinhas de transporte. Os tapetes grandes da sala estão todos limpos. Eu deixei dobrado aqui porque não cabe dentro do armário. Aqui embaixo é um saco de terra adubado já pra utilizar, né? Um banquinho que eu subo em cima porque ele tá sujo assim. E tintas que sobrou de quando a gente pintou a casinha. Não, quando a gente pintou aqui em casa. Ah, quando a gente pintou a cozinha, isso. Aqui o aspirador, aqui ficou essas cadeiras de praia, que ficou aqui atrás. Gente, que paz. Meu pai do céu, que delícia. Tudo limpinho, organizado. É vida, né? Você entra, você consegue se achar. Ai, deixa eu só dar um... Uma mostradinha aqui dentro pra vocês. Olha só. Ficou bem organizadinho, ó. Produtos de limpeza. Os tapetes dobradinhos aqui. Aqui tem coisas aqui dentro. Essa caixinha aqui é do molde da internet que a gente usa hoje em dia. Que é as coisinhas das meninas. Olha o tanto de coisa que elas têm. Furadeira do Wesley. Gente, ficou muito organizada. Aqui tem caixas organizadoras também, ó. Ficou muito bom, sério. Agora sim a gente se acha. Tô só finalizando de limpar aqui, ó. As meninas tá tudo aqui por perto. Que elas ficam doidinhas quando a gente tá mexendo com bagunça. Ó. Chegam coisas aqui em casa. A gente abriu as caixas. Vamos tirar agora os lixos pra fora. E é isso, gente. Amores, olha só. Que limpinho. Gente, que perfeito. Já coloquei bater uns tapetes aqui, ó. Um tapete, uns paninhos de chão. A Bela tá sentando barulho ali na janela. Tá doidinha, ó. Que foi, filha? O que foi? Vamos ver. Gente, tudo limpinho. Aqui, ó. Lavei a bacinha das meninas. Aqui tem uns produtos de limpeza que não coube lá no armarinho. Porém, eu vou deixar aqui que facilita a minha vida, sabe? É, amaciante, sabão, essas coisas. Depois, a gente já tá... Até conversar com o Wesley, essa máquina vai vir mais pra cá. Então, vai ficar da torneira pra cá. Vou usar essa saída de água aqui pra jogar a água da máquina fora. E aqui, ó. Nesse rumo. Ó, tipo. E aqui nesse rumo eu vou por um armarinho baixinho com duas portinhas pra pôr os produtos de limpeza, gente. Vai ficar perfeito. E olha o tipo dessa Bela. Ela tá escutando o barulho da janela, tá doidinha. E daí não vai ter visão pra máquina, sabe? Quem chegar aqui e olhar de lá pra cá, vai ver só o armarinho branco aqui. Acho que vai ficar bem bonito. O tanque, o armarinho branco e a máquina. Vai ficar show de bola. E é isso, gente. Tudo plim por aqui. Já estamos prontos para malhar. Tcharam! E, gente, deixa eu mostrar pra vocês a tralha que a gente tirou de dentro do corte, que vocês não vão acreditar. Gente, muita bagunça. Pela misericórdia. Dá ponto tênis aqui, ó. Que nós vai pra academia, né, amor? Dá um hello aí. E aí, gente? Gente, olha isso aqui. Misericórdia. Tá, que isso aqui são embalagens vazias. Isso aqui também, ó. Tudo coisas que a gente usou aqui no AP, né? Que foi abrindo. E destralhe mesmo. A gente destralhou o quartinho. Vocês não estão entendendo. Amores! Viemos comer um lanche, ó. Já tô assim. Tá morto com farofa, gente. Morreu na academia hoje. Dona Amanda Maria. Estamos aqui, ó. No Viaje Andão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha que legal. É um trailer, ó. Muito massa. É só um trailer. E tem a parte que é lá em cima, ó. Tá vendo? Fica na Avenida Brasil, gente. O lanche deles aqui, além de gostoso, é barato. Mas é isso, gente. Agora vamos fazer o pedido do nosso lanche. E já mostro pra vocês. Nossos lanches chegou. Pediu um sessalada com batatinha. A Amanda também pediu um X. Uma coquinha de 600. Um X ego do Sr. Wesley. E uma batatinha pra ele também, ó lá. Amanda não quis batata. Tamo aí, ó. Delícia, gente. Hello! Olha quem voltou, gente. Tomei um banho. Fiquei largada ali no sofá. Descansando. Que a pessoa que tava morta com farofa. Meu cabelo tá até um pouquinho úmido, ó. Terminando de secar. Estamos se ajeitando pra dormir. Você acalma, hein, tá, gente? Que eu não vou dormir de cabelo molhado, não. Mas eu tô comentando que eu lavei o cabelo. Olha, tá. Tá um pouquinho úmido ainda. E é isso, gente. Passando pra finalizar o vlog. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais um pouquinho do nosso dia. Se gostou, não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo. Já se inscreve aqui no canal. E, gente, é igual eu falei pra vocês. Pensa no desenho do que foi. Hoje, assim, foi... Tiramos tudo quanto é coisa. A gente não tava usando naquele quarto. É igual eu falei pra vocês. Aquela bagunça não foi acumulando coisa. Isso foi porque a gente tirou um armário que tava dentro do quartinho. Então, a gente tirou tudo que tava dentro do armário e deixou fora, né? Por isso que tava aquela zona virada no que é aquilo. Aí, desentulhando. Aí, por isso que tava aquela bagunça, gente. Aquele acumulado de coisas que não dava nem pra entrar. Mas, enfim. Conseguimos organizar. Ficou tudo limpinho, organizado. Em breve, eu quero pôr um outro amontinho ali do lado, sabe? Pra pôr um tapete grande, essas coisas. Eu vou ver se a gente não desentulhar mais ainda aquele amarinho que já tem lá. Mas, enfim. O importante é que dá pra entrar. Que tá organizado. A gente já consegue se achar lá dentro, né? E eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu gostei. Ai, eu comi o pudim agora antes de vir dormir, gente. Ficou tão bom, tão bom. Tô esqueci de filmar. Porque eu só largava aqui carregando. E eu tava lá na sala conversando com a Amanda. Mas é isso. Um beijo. Não esquece do seu gostei aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.